E aí, meus amigos, começando mais um vídeo aqui no canal, estamos usando o voo do anel, no sentido S que tem cor, gostaria de participar de uma, hoje vai ser uma reunião da equipe da micro 40 focus, primeira reunião do ano, e a gente está indo lá, mas pode ser, nessa reunião, aproveitei, vamos filmar um pouquinho os caos aqui, vamos embora lá, vamos filmar esses caos aqui no canal, vamos ver aí. Então, vamos lá. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri